Música Mulheres, onde está a sua força? Uns confiam em carros, outros em cavalos Mas eu e essas mulheres decidimos confiar no Senhor Estou ao seu perretor tentando roubar a sua confiança Ele não descansa enquanto não te parar Ele não descansa enquanto não desanimar Ele não descansa tentando te derrubar O sonho dele é de ver no chão porque ele é um caído E sabe que você é de pé Sua casa, sua família, sempre vai ficar De pé, de pé, de pé Você vai ficar mulher de pé Música Quem é você, daquelas que ficam, marcham, lutam, perseveram Ou daquelas que voltam Não, prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação Você sabe que é batalha espiritual? Não Quem entende o que é batalha espiritual? Não o que precisar Fofoca, intriga, galúnia, mentira Ou disse que disse Porque a nossa luta não é contra a carne Mas contra principais, protestais e de outros negócios espirituais da maldade E deixa, desperta O inimigo quer te ver fora da rota do milagre Dentro da caverna Se Isabel te tomou atareias Ele entrou na caverna Com medo da ameaça Se o diabo te ameaçar Não pare Se ele te aprontar Não pare Se ele te ama de mesmo animal Não pare Sabe essa caverna Combe, bebe, combe, bebe, combe, bebe Música E o diabo é deprimida Porque Benina contava Mas quando Ana entrou na rota do milagre Deus jogou Benina por terra E Ana invalou a Samuel Deus abate, Deus exalta Mulher, se a humanidade entristecer Ambos irá Deprimir Comece a orar Comece a clamar Operando em Deus, quem impedirá? Operando em Deus, quem impedirá? Operando em Deus, quem impedirá? Lenta-se de Débora Mulher guerreira Ativa Não temeu o combate Mas foi para a batalha Na força do Senhor Olha como ficou o paraque Teneroso Preocupado Só ia para a guerra Se a competida fosse com ele E o que aconteceu? Perdeu a honra de guerra O capitão do exército inimigo Ele, mulher de Deus Não abrão Só da sua vitória E Deus é contigo Não tem pensaria Pós-se-me-ter E fala É a posição É a situação Arranca Por esse tempo Quebra a tua Ouça o barulho das espadas Vitória 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 Ninguém vai roubar a sua paz Ninguém vai saquear a sua família Olha o general na frente da batalha Quem poderá subsistir Perenina Cícera Não Ninguém 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 O senhor está falando É a resposta de Deus para a sua vida Se coloque de pé Tome posse da promessa Hoje Agora Ele já caiu Vitória 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 Obrigada.